Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem tá falando é a Emily, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, ser uma collab junto com dois amigos meus, o William e o Luiz. O link do canal deles está aqui na descrição. Bora lá ver, tá muito top o vídeo dos dois. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixe seu like aí. E bora pro vídeo. Tem muita gente lá no meu Instagram comentando assim. Ah, Emily, por que tu não faz vídeo ensinando esboço? Será que tu manja demais? Então sim, eu vou ensinar pra vocês como que faz esboço desse desenho que eu desenhei. Olha só, eu comecei com o círculo, que é o básico do desenho. Depois eu fiz a linha do meio, onde vai ser exatamente o meio do rosto. Ela vai ser meio torta porque ele está com o rosto meio de lado. Depois eu faço a linha dos olhos. São aquelas duas linhas. Depois eu divido elas. Pra ser exatamente o lugar onde vai ficar os dois olhos. Depois eu fiz a linha onde vai ficar abaixo do nariz. E por último, eu fiz a linha que fica abaixo da boca. Assim, isso ajuda muito a encontrar o lugar de cada coisa, onde vai ser o nariz, a boca. Se alguém quiser fazer também esse desenho, eu vou deixar a referência aqui na descrição. E me marco lá no meu Instagram também, pra eu ver como é que vai ficar o desenho de vocês. Eu adoro quando a pessoa fica me marcando lá. Eu sempre dou a minha opinião dos desenhos de vocês. Eu sempre dou o meu apoio a vocês. Eu sempre dou a minha opinião dos desenhos de vocês. Toda a parte da sombra. Depois eu passei o canela. Toda em cima do marrom. Pra misturar bem a cor. Depois eu passei o laranja claro. Pra misturar. E depois eu passei ainda o rosa claro por cima. Eu passei ele mais forte. Pra misturar bem as cores. Depois eu só proenchi o desenho inteiro com o rosa claro. E por último, eu acabei passando o branco pra misturar bem só. Ali, quando eu comecei a pintar o cabelo, eu não gostei muito do resultado, sabe? Eu ainda não tô muito acostumada a fazer esse tipo de cabelo. Mas eu sei que quando eu me acostumar bem, eu vou trazer um tutorial pra vocês, que eu sei que tem muita gente pedindo também pra fazer. Eu comecei no cabelo, eu fiz o preto ali nas partes mais escuras e fui riscando pra cima do cabelo. E sempre cuidando pro lápis ficar bem apontado pro desenho não estragar o desenho, né? Depois eu peguei o cinza e fui fazendo alguns riscos pra fazer os fios de cabelo dele. Essa é uma das partes que tem que ter muita paciência pra fazer. E a ponta do lápis bem fina também. Depois eu acabei usando o preto de novo pra ficar mesclando entre o cinza e o preto. Daí eu comecei a fazer do outro lado também. Cinza, passando o preto depois também. Depois pra misturar um pouco eu usei o prata. Eu não gosto muito do prata, mas assim quando eu vou fazer alguma pintura assim, eu uso só por cima, só pra dar uma cor, pra ele não ficar muito branco. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto